Vice-Ministro Interior António Armindo acompanha o Secretário de Estado de Proteção Civil, Zuaquim Guzmão dos Reis, ao encontro semanal, o Primeiro-Ministro no Ministro Interior, Taur Matangruac, onde informa Serviço Ministério União. E o encontro, vice-Ministro Interior, informa, Bataur Matangruac, Conabá e a quinta semana, vice-Ministro Interior, apresenta o Orçamento Geral do Estado, Tinagri-Hungrua Ruanulu, e a Comissão B, Parlamento Nacional. Há foi o encontro António Armindo Rateden, minha sima orientação, o seu Ministro Interior, ato continuo ao Serviço Rodíac, no ter dala legal, ato no Né, Labelê Ramos, o conflito. O Ministro Interior, parte civil, nê, ita, iha, 13 milhões, pêntel, nyan, 32 milhões, anas, 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 ita, até, ne, ba, 2021, ba, 2021, por favor. Poder as multirindignantly, poder as multirindignantly, parakus m hope, na época em todos, be ster eink quelques неlegeis, tem de que semanhar, semanalmente, tem de que semanalasking, na época emmentsif катámosis, não tem de que, Sim, nem transporta, 13 milhões. Pentele, dívidas, né, 2 milhões e tal. Né, ato selu, ba, seren dívidas manutenção, internet, e dívidas, né, ha, o que era em maio de 2015, maitou agora. E, até selu, tutu, te, para, né, 2020, um bagulho, né, e, até, tá, o som, para, né, poca lei, vai, desembolmento, insano, det. Antes, né, Antonio Armindo, hat eitem, Ministério Interior, o sorzamento adicional batina-grinhungrua ronor de singhida, onde estabelecetan postunen ba UPF, Iharia Motain, Tonubibi, Salele, Sakato, Oecilo, no Nitebe, inclui reabilita posto UPF Kixiram. Jacinta Gonçalves, Jacinto Fuka, Giamen.